Era madrugada quando os bandidos agiram. Repare este carro preto estacionado perto de uma distribuidora. Mesmo de longe é possível ver a movimentação de dois homens que tentam ligar o veículo. Eles saem do carro, observam, entram de novo e nada. Outras duas pessoas percebem a dificuldade e se aproximam para ajudar. Segundos depois, eles começam a empurrar o veículo. Depois de muito esforço, os faróis se acendem. Um dos homens que foi ajudar ainda conversa com os bandidos e depois volta para a distribuidora enquanto os criminosos fogem com o carro. O furto aconteceu aqui na T9, uma das principais avenidas de Goiânia. Os bandidos chegaram pouco depois de uma hora da manhã e tiveram tempo para agir. Toda a ação durou cerca de 20 minutos. O dono do carro está fazendo bico na distribuidora nesse período de pandemia para complementar a renda. Ele prefere não se identificar. Nesse momento eu estava trabalhando aqui dentro da loja e o carro estava estacionado. Eles chegaram, um encostou no carro e o outro veio até aqui dentro, até na grade, comprar alguma coisa. Não sei o que era. Depois eles voltaram no carro novamente, começaram a empurrar e foi quando eles conseguiram fazer esse carro pegar, sabe? Então assim, foi um furto, né? Eles não me abordaram a hora nenhuma. O veículo estava parado bem neste ponto enquanto o dono trabalhava. O carro é ano 1997 e precisava de reparos. A janela do lado do motorista não fechava direito. Isso facilitou a ação dos bandidos. O carro estava fechado, só que um dos vidros não fecha totalmente. Eles conseguiram enfiar o braço lá e abrir a porta, que é o vidro do motorista. Então eu creio que a facilidade que eles tiveram foram essas, de abrir o carro sem arrombar. A vítima usava o carro para ir ao trabalho, mas agora está dependendo do transporte público e não sabe quando vai ter dinheiro para comprar outro veículo. Vai demorar bastante, porque eu estou passando a fase muito difícil em casa, né? Devido a essa pandemia, a minha renda caiu bastante. Eu era funcionário público, eu sou funcionário público, mas eu perdi uma renda que eu tinha, que era uma renda muito boa. Hoje eu vivo de salário mínimo e mais os freelancers que eu fazia aqui, que eram me ajudados em casa. Hoje quem me ajuda mais são meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos. Então eles me ajudam bastante. E se não fosse isso, eu estaria em uma dificuldade muito maior. O caso já está sendo investigado pela polícia. A gente se sente invadido. Você tem um patrimônio, você tem uma coisa sua que você compra com tanta dificuldade para, em fração de minutos, você perder aquilo. A gente fica decepcionado, sabe? Muito decepcionado mesmo.